Nenhum membro me detenho Se eu vou lá pra trás Não sei Eu me perdi aqui dentro Sem me lembrar que eu sei Será que ainda me escuta? Pra onde cê foi? Eu não sei o que aconteceu Tanto rancor no meu peito Não sei se cê vai pro mesmo lugar que eu Eu vi um como cê tá E o que você tem? Olha o simples seu Me sinto sozinho na guerra Contra essa fera que eu habilitei de brilho No final só somos humanos Fizemos tantos planos que esquecemos de viver o oi Oi, 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 oi Um dia após a noite, oi, oi, oi Acrescentei mais uma vírgula Escrevi mais um verso dentro da minha alma Que me curou e soou como uma pílula Um ciclo vicioso entre a dois se levantar Eu me sinto em um movimento circular Senti que eu perdi mais uma vez Caso um aperto no meu peito que eu nem consigo respirar Isso tudo transborda pra quem tá na minha volta É por isso que eu sempre quero me afastar Quando eu entendi não posso me salvar Eu continuei tentando me salvar alguém Se um de nós sobreviver essa guerra O ciclo não se encerra Mas pelo menos me sinto ok Porque já faz um tempo eu não me sinto bem Distribui na pura e eu nem me curei Eu combati o mundo com todas as minhas forças E no final disso tudo eu me infectei Meu pai disse filho você já fez demais Na mente eu me perguntei o preço da paz Quanto vale confiar na promessa? Quanto vale perder a vida na guerra? Quanto vale pra eles o meu pranto? Já que precificaram o que eu canto Já que passaram por cima dos meus limites Que eu nem mais sou humano E eu fui Não, mas por essência eu vi quando eu tava chorando E eu fui Abraçando meus defeitos continuei errando Não se esqueça de se perguntar Quando se enxerga eu caí Quem tava te segurando? Quem, quem não esqueceu seu nome? Não preciso dizer que o meu nome é Quando a saudade bater não vai querer saber Cê tava nos seus planos Quem você vai combater quando seu inimigo For quem você mais amou? Pega a cabeça no espelho e relembre quem te fez mal E quem mais te salvou Me diz O que te faz feliz Feliz Quanto vale confiar na promessa? Quanto vale perder a vida na guerra? Quanto vale pra eles o meu pranto? Já que precificaram o que eu canto Já que passaram por cima dos meus limites Que eu nem mais sou humano E eu fui Não, mas por essência eu vi quando eu tava chorando E eu fui Abraçando meus defeitos continuei errando